Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais se aceitou Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor Implantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve Até avisa, Deus sabe o porquê Qual a razão Aleluia Aleluia Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Mas sim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê Qual a razão Aleluia 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 Amém